Veja a lista de famosos que eram amigos e não se toleram mais. Bruna Marquezine, Carolina Dickman e Cauã Raymond estão na lista de celebridades que tiveram problemas em amizades. Algumas confusões cercam o universo dos famosos há algum tempo. Muitas pessoas, por problemas no trabalho ou na vida pessoal, se afastaram de amigos de quem eram próximos e tinham histórias de companheirismo e afeto. O que aconteceu? Ninguém sabe ao certo, mas, com relações desfeitas, boatos e especulações não faltam nas redes sociais. No vídeo, confira a lista de famosos que eram unha e carne, e hoje não se falam mais. Bruna Marquezine e Isabelle Drummond. As atrizes começaram a carreira na mesma época, depois fizeram teatro e cada uma seguiu seu caminho. As coisas ficaram estranhas quando Tiago York surgiu em cena. Namorado de Isabelle, ele chamou Bruna para participar de um clipe. Na mesma semana da gravação, o namoro acabou, mas ninguém admitiu a treta. Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa. Bruna deixou de seguir Marina algum depois que a ruiva foi envolvida na polêmica da separação de José Loreto e Débora Nascimento. Na época, a atriz escreveu no Twitter que ela e Marina tentaram ser amigas, mas não conseguiram por falta de identificação. Luana Piovani e Carolina Dickman. O principal ponto de conflito entre elas é o ator Dado Doladela, acusado de agredir Luana Piovani durante o relacionamento deles. Carolina, que é amiga de Dado, trocou farpas com Luana nas redes sociais. Carolina Dickman e Maria Ribeiro. Amigas há décadas, elas se desentenderam em espetáculos que produziram em 2017, Cauã Reimundi e Bruno Galhaço. Há boatos de que os galãs têm uma briga antiga e já chegaram a discutir nos bastidores da televisão. Juju Salimene e Nicole Baus. As duas surgiram juntas no Mundo da Fama e participavam do mesmo programa. Polêmicas começaram a surgir quando Nicole disse que a colega fazia rituais para que o bumbum das colegas Caísse, Pedro Cardoso e Guta Estrecer. Os eternos Agostinho e Bebel, de A Grande Família, não se falam. Os atores tiveram problemas nos bastidores quando Pedro acusou Guta de chegar bêbada nas gravações. Cris Flores e Ana Rickman. As apresentadoras não podem mais dividir o mesmo palco depois de uma briga pública. As duas se estranharam quando o marido de Ana começou a falar mal de Cris na imprensa. Supostamente, ele teria descoberto que ela falava mal de sua esposa pelas costas, Camila Pitanga e Eloísa Perissé. Um climão nos bastidores acabou com a amizade da dupla. Segundo boatos, Camila reclamou do humor de Eloísa. Acompanhe também as últimas notícias dos famosos pelo nosso pelo nosso canal. Se inscreva-se e deixe o seu like. Abraço!